Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Há pedidos aí do nosso amigo Kruger e de alguns players aí do nosso servidor Eu vou tá largando um presentinho pra vocês no spawn aqui do nosso servidor de full PVP, mano Galera sabe que lá fica uns baúzinhos, que a galera pode abrir, pode botar item lá e tirar Vou tá largando só item bom e eu vou tá mostrando aqui pra vocês Nosso IP vai tá na descrição do vídeo, nossas versões suportadas também Espero que vocês consigam achar aí E quem achar comenta aí embaixo o nick ou me chama aqui no servidor e pode me falar também, tranquilo? Então eu vou tá selecionando alguns itens aí, vou acelerar o vídeo pra poder mostrar pra vocês E vou cortar depois né, pra ninguém ver qual baú que eu coloquei Então daqui a pouco eu volto aí Bom galera, eu vou tá seguindo aqui E aí E aí Bom galerinha Já escolhi alguns itens aqui Vocês podem ver Não vai ficar só em um baú Pra poder ter uma chance de mais gente achar Então são 16 lanternas aquáticas 2 packs de pérola do fim Que é a enderpeel 16 lágrimas de ghast 16 estantes de livro 24 blocos de diamantes 3 packs de esmeralda 3 packs de frascos de encantamento 1 espada maldição de artropo de 5 Repulsão 2 flamejante 2 1 mesa de encantamento Tem um P4 aqui E um P5 Que eu não sei se eu vou colocar junto No mesmo baú Ou se eu vou colocar em outro Aí tem um Ovo aqui de aranha E um ovo de zumbi Uma pazinha aqui E um bloquinho de ouro Uma picareta boa também Vou tá cortando o vídeo Pra poder colocar as coisas lá no spawn Não vou revelar em qual baú que tá cada coisa Bem capaz de eu escolher uns bem mais difíceis Bom galerinha Voltei aqui Então pra explicar pra vocês Tem 5 baús aqui no nosso spawn Tem vários baús Mas 5 baús eu selecionei E dividi os itens neles aí galera Então quem for achando Manda aqui nos comentários do vídeo Pra mim saber quem achou E o que você achou também Ficou bem separadinha as coisas 5 baús aqui nos nossos spawn É só você procurar aqui E tô fazendo isso galera Pra poder chamar a atenção de vocês Que vamos voltar com algumas séries aí Vamos começar com uma série nova Aqui no full pvp Começando do zero A jogar do zero aí Desde a montar nosso clã A tentar ganhar bastante dinheiro Entrar ali no money top Desde a ter bastante almas Desde ser o clã ganhador dos guerras E vamos em busca disso daí Também alguns eventos novos Que estão começando a acontecer aí Que já tem alguns em mente Que já estamos fazendo no caso E outros que ainda estamos planejando E não podemos divulgar ainda Então eu conto com a presença de vocês aí Quem achar Não esquece de comentar aí no comentário É lógico que só tem como comentar no comentário E tamo junto mano Falou!